Dentro? Qual que é a ideia? Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo com o nosso amigo Alessandro Cadotti. Ele tem um canal de investigações também, né, Alessandro? Isso. Pode se apresentar aí, Alessandro. Então, galera, uma boa noite a vocês aí todos. A convite aqui do Michel, vir participar aqui da live, falar um pouquinho de mim, um pouquinho do canal. Algumas investigações aí que eu tenho realizado, alguns locais aí que tem histórias, né, assim, de histórias macabras, de pessoas que morreram e outras coisas mais aí que aconteceram pelos locais. E aí eu tô registrando e colocando no meu canal lá, né. Então até eu vou comentar também outras coisas ligadas à espiritualidade, né, se o Michel permitir. Pode falar, pode falar à vontade. Sobre algumas proteções, né, que eu fiz algumas coisas, que eu, às vezes eu preciso pausar algumas coisas assim ligadas à espiritualidade de gravações, assim, né, e com mais cautela e fazer uns banimentos, umas outras coisas assim, né. Até hoje eu estive conversando com o bruxo lá, que ele fez, né, uma ritualística pra mim, né. Então eu já sou, assim, iniciado já na parte da bruxaria luciferiana, né, da quimbanda luciferiana. E estudos, assim, pra mago, né, pra magias. Mas eu sou a recém-iniciado, eu tenho muitos outros procedimentos pra fazer, de estudos, práticas, mantra, essa coisa toda da alta magia, né. E pra aqueles que não sabem, alta magia é quando a gente não corta animais. Se corta, por exemplo, aves e caprinos, né, que é o que é permitido por lei, e se corta pra parte da magia baixa, que se chama nos cortes da quimbanda, né. Então daí eu tô fazendo essas iniciações aí, né, na alta magia, que é através de mantas e velas. A base é essa aí, né. Aí tem uma reza que se faz e tal, pra se elevar a espiritualidade e tal. E dando seguimento a isso, aí eu tô utilizando desses meios aí espirituais, de contato, pra ir nos locais, pra florar, assim, o que que tem nos lugares, né. Mas a ideia, assim, que até eu conversando com o sacerdote lá, né, o mago, ele me explicou que isso eu deveria de aproveitar pra converter isso em benefício a meu favor, no caso, ao trabalho, né. Não tanto com as filmagens, né, ele explicou. Até porque ele disse que às vezes é perigoso, né, dar uns carregos espirituais e tal. E aí eu tô analisando isso tudo, o contexto, e fazendo algumas filmagens, assim, mais de leve, né. Alguns locais, assim, não tão pesados, ou alguns que é mais pesado, aí eu tenho que fazer uma limpeza, né. Sim. E é isso aí. Daí tem uma galera, tem um outro rapaz aí que ele é cristão, né. Ele é cristão, assim, que cultua Jesus Cristo, né. Ele vai comigo, às vezes, assim, ele grava, né. Mas às vezes ele não toma alguns certos cuidados, até expliquei pra ele, né. Tem que tomar alguns cuidados, com gestos e outras coisas, nas linguagens, assim, até pra não dar carrego pra ele. Que é o Thiago, não sei se pode falar o nome do canal dele. Pode, pode falar. Tá, é o Thiago Caçador de Espíritos. Ele é daqui de Porto Alegre. Só que ele é um garotão novo, né. Ele tá iniciando também dentro dos negócios, assim, de investigações sobrenaturais. E ele vai em vários lugares aí. Ele é mais solto, assim, pra esses meios, assim. Ele vai nos lugares que tá fechado, ele vai, cai pra dentro, dá um jeito de entrar. E ele é bem desenrolado quanto a isso aí. Eu já não sou tanto assim, né. Eu já procuro ir com mais cautela. Eu vou só em lugar que tá aberto. Eu evito de tá dando uma incerta, vamos dizer assim, né. Pra não ter problema. Sim. E no mais, eu tô também, assim, tendo esses contatos, assim. Já fiz algumas evocações usando bruxaria, alguns livros. Mas não o que tá dentro dos livros propriamente escritos, sabe. Eu monto a evocação e faço lá com velas. Ah, deixa eu ver, tem... Vamos dar boa noite pros nossos participantes, nossos... Isso, boa noite, Penha. Telespectadores, né. É, Penha Santos. Penha Santos, boa noite. Nosso amigo Éder, também, do Ghost Sobrenatural, tá aqui também. Boa noite. Tudo bem com vocês aí, pessoal? Boa noite. A Penha tem uma pergunta aqui, ó. Ela gostaria de tirar uma dúvida. Pode falar. Pode falar. Pode escrever aí pra gente, Penha. Essa live que a gente vai estar conversando com todos vocês, tirando dúvidas. Você pode fazer pergunta pra mim, pode fazer pra Alessandro. Estamos à disposição. Isso. Pode perguntar aí que eu respondo. Enquanto isso, pode continuar falando, Alessandro, que eu achei interessante. Sim. Não, a princípio era isso aí, né. Que eu tô, assim, me encontrando no mundo da magia, da espiritualidade. Fazendo alguns mantras, assim, né. E eu já fiz uma pactuação com duas divindades, né. Lúcifer e Ana. E não pra fazer mal pros outros. Até já me criticaram. Ah, tu te tornou bruxo pra fazer mal. Não, não é isso aí, cara. É outra história. Tanto é que eu utilizei isso de um meio mais forte na espiritualidade pra ajudar duas pessoas que estavam doentes até, né. Uma pessoa se acidentou gravemente, ficou em coma. E eu mexi com uns espíritos lá pra ajudar a tirar ela do coma. E foi legal, cara. Foi legal. Ela começou até a falar. E a outra era uma ex-namorada minha, tava com câncer também. Aí eu mexi com a espiritualidade pra ajudar ela. E também ajudou, assim, um bom bocado, assim. Sabe? Ela, claro, continua fazendo tratamento. Vai no médico igual pra acompanhar tudo, né. Mas a espiritualidade ajuda também. Bah, foi legal. Ó, a Pinha perguntou o seguinte. Você disse sobre a Quimbanda. A Quimbanda não é de esquerda? Sim. A Quimbanda, ela é da parte da... O que que é da direita? A direita é a Umbanda. A esquerda é a Quimbanda. O que que as pessoas não devem fazer, né. Eu vou falar... Eu não conheço muito, tá. Eu não sou pronto na Quimbanda. Mas eu estudo, assim, a alta magia dos magos. Que os magos também podem fazer alguns ritos na Quimbanda. Mas aí eles já são prontos. Já passam por um outro procedimento, tá. E eu ainda não passei por esse procedimento. Eu tô estudando a alta magia ainda, tá. Pode-se passar, sem precisar passar pela Quimbanda? Sim, desde que não corte animais. Não vai fazer lá um rito que tem que ser a pessoa pronta. Você pode estudar alta magia e outras coisas. Mas não pode fazer certas coisas. Ela perguntou se era da Quimbanda e era da esquerda. Sim, ela é da esquerda. Aí, eu não sei as casas, né. Cada casa, ela tem um tipo de... Como é que eu vou dizer assim? De rito. Hoje em dia, já fui até numa casa que disseram que tem Umbanda Cruzada. E alguns sacerdotes já me explicaram que Umbanda Cruzada não é legal. Não é bom. Perigoso e tal. Eu não posso falar nada assim, sabe. Porque eu ainda não tenho total entendimento sobre esse tipo de rito. Mas eu sei que, já me explicaram, que essa Umbanda Cruzada se cortavam animais para orixás. Eu já não concordo. Eu acho que não se corta animais para orixás. Né. Eu não sei se alguém quer perguntar. Ela perguntou. Você disse... Não, era só... É só essa aí a dúvida dela, eu acredito, né. Até, desculpe-me, ignorou-me se estou estudando para conhecer outras religiões. Mas é assim que a gente começa, né. Tendo dúvida. Apareceu mais o meu amigo Rússian aqui. Boa noite, Rússian. Certo? Por aí, se tiver alguma dúvida, Rússian, pode perguntar também para o Alessandro, para mim, né. Sim. E é assim, pessoal. O Alessandro, ele é... Como ele falou, é um cara que ele estuda bastante, né, Alessandro, sobre religiões, sobre coisas assim. Eu leio, é, eu leio, sim, algumas coisas assim. Não pratico tudo, tá, para explicar para o pessoal. Mas eu leio algumas coisas, sim, sobre algumas religiões. Eu sou batizado na católica, para quem não sabe, tá. Já fiz alguns estudos bíblicos e evangélicos. Estudei algumas partes, algumas leituras. Mas, assim, não dei muito seguimento. Até porque tinha uma época na minha vida, até que o pessoal não sabe, quando eu era menor, ali, tinha pelos voltos dos seis anos de idade, eu me machucava muito. Eu já tive muitos acidentes graves. E eu não entendi o porquê. E a minha mãe é muito devota católica, tá, a minha família toda. Então, assim, o pessoal, eles eram muito de estarem na igreja, mas só que às vezes tinha muito conflito familiar, assim, de discussões, sabe. Acredito eu que alguma pessoa já deve ter tido isso na família. Muitas discussões, mesmo sendo católico ou evangélico. E isso dá um carrego, sabe. E às vezes estoura lá numa ponta de um familiar, sabe. Lá num, lá da família. Às vezes dá um carrego para um determinado lá e a pessoa não sabe. Acontecia isso comigo. O que que acontecia? Eu ia muito para a igreja, assim, quando eu era mais jovem. Eu tenho 41 anos, faço 42 em outubro. E quando eu era muito jovem, eu ia, assim, bastante na igreja e eu tinha muito carrego, assim, eu passava mal. Às vezes me acidentava na outra semana. Às vezes, dois dias depois, eu me machucava, sabe. E eu não entendia muito o porquê isso, sabe. Aí, depois de um pouco mais de tempo, assim, que eu fui, né, ficando mais velho, ali pelos 30 e poucos anos, eu fui compreendendo algumas coisas. Desenrolando outras coisas ligadas à espiritualidade, aí, aconteceu alguns fenômenos, assim, de eu ter algumas clarevidências, algumas visões. Meu pai faleceu de câncer em 2013. Após isso, eu indo no cemitério dele lá com a minha mãe, né, minha mãe ainda é viva, ela tem 81 anos. E, assim, a gente limpando o jazido familiar, eu fui buscar um balde d'água para ela, que ela pediu que ela queria passar um pano nos azulejos, assim, da sepultura, né, do jazido familiar. Quando eu me agachei, que eu botei um balde numa torneira, até eu fiz uns vídeos no canal, acho que uns dois ou três, relatando isso no meu cemitério mesmo, que eu tenho municipal, que eu tenho jazido no municipal aqui da minha cidade, eu relatei essa história da freira que ela apareceu. Eu agachado, pegando a água, ela apareceu em minha, assim, minha direção, né, em sentido diagonal, assim, andando no cemitério, e disse que eu queria, que eu precisaria estar me desenvolvendo e trabalhando com esse lado espiritual, sabe. E aí, então, quando ela falou isso, né, a torneira estava aberta enchendo o balde d'água. Aí eu me agachei, que eu fui fechar a torneira em cima, aí eu fechei, assim, e quando eu levantei, assim, peguei o balde, ela desapareceu, ela sumiu, assim, da minha frente, e não tinha, assim, uma coisa, assim, pra dizer, bah, era uma brincadeira da freira, alguma coisa, assim, ela sumiu mesmo. A minha mãe não viu, porque ela estava de costas pra mim, assim, sabe, então ela não ia ver a freira, porque ela estava de costas. Eu até perguntei pra ela, perguntei, oh, mãe, tu não viu uma freira andando aqui no cemitério, agora há pouco, ela estava toda de cinza, materializada como uma pessoa que nem eu, que nem tu, sabe. De roupa, com a túnica dela de freira mesmo, cinza. Assim, andando tudo, não era nada flutuando, assim, que nem fantasma, andando mesmo, andando, caminhando. E aí ela sumiu, assim, do nada, assim, desapareceu, sabe. Eu achei aquilo ali, assim, meio, assim, meio estranho, né, aquele acontecido. Eu não suspeitei que era um fantasma nada na hora, achei meio estranho. Você achou que era uma pessoa que estava ali mesmo. É, eu achei, assim, mas onde é que foi, onde é que ela se escondeu, na hora, assim, sabe, quando ela terminou de falar. Eu disse, onde é que ela se escondeu? E as sepulturas eram tudo baixinhas, sabe. Aquelas sepulturas rasas, que só cabe uma pessoa, assim, e um andar acima, sabe. Duas, no caso, né, dois andares, um subsolo e outro acima, que eleva um pouquinho no cemitério. Era a maioria, assim, aí hoje, com o passar dos anos, até tem umas mais altas. Morreu mais gente, aí tem umas mais altas, né. Mas antes, quando ela apareceu, era rasa e eu achava isso meio intrigante. Eu fiquei uns sete dias com isso na cabeça, pensando, sabe. E aí depois me deu um estralo, assim, bah, eu acho que era uma aparição, né. Aí que eu fiz alguns vídeos a mais, assim, fui em outros locais. E foi acontecendo algumas comunicações mais fortes, sabe. Aí eu fui botando no canal algumas coisas aí, né. Sim. Ó, nunca registrei, assim, poltergeist de voar coisa, assim, com violência. Isso eu não registrei ainda, sabe. Mas já registrei algumas coisas, assim, de aparições. É o que mais tem EVP, né. EVP, pra aquelas pessoas que não sabem, é quando tu vai pegar uma câmera ou um gravador, né. Seja lá o que tu for registrar, assim, que capte, ou voz ou imagem. Aí pega uma voz de fundo, que não é de uma pessoa. Você tá sozinho num lugar, você grava e pega ali uma voz. O que que muitas vezes acontece? Quando eu vou gravar e pego esse EVP, ele às vezes é muito baixo. Aí você tem que usar com um fonezinho, assim, e num lugar mais silencioso pra poder conseguir ouvir. Senão, às vezes, não consegue. E-mail a trânsito, assim, às vezes a pessoa não consegue ouvir. E aí também, às vezes, eu faço... Assim, quando eu tenho um pouco de tempo, eu salvo vídeo com volume aumentado, sabe. Eu jogo num aplicativo pra aumentar o volume. E às vezes eu salvo o mesmo vídeo umas duas vezes pra dar um ganho de áudio. E isso funciona, é uma coisa legal. Até que eu descobri fazendo, sabe. Daí não sei o que o pessoal quiser comentar aí, mais alguma coisa. É, a gente teve mais uma pergunta aqui da Penha. Você invoca espíritos, Cardotti? Eu nunca evoquei um determinado com o nome dele, sabe. Às vezes eu pego o livro de bruxaria que eu tenho, de São Supriano, eu abro o livro, eu não escolho uma página, eu abro o livro, e eu acendo quatro velas e eu pergunto nos locais se tem algo que quer um contato ali, se quer se comunicar. Eu faço dessa forma, sabe. Eu não xingo os espíritos dos lugares, eu não xingo os demônios, sabe. Eu respeito tanto a hierarquia divina da luz, quanto das trevas. Eu respeito nos lugares, eu não xingo. Não se pode fazer isso, né, no meu entendimento, não se pode xingar. Tanto é que teve dois rapazes que gravaram comigo que faleceram, né. Não sei se vocês sabiam, mas teve o Marcelo, que foi o primeiro que gravou. Ele teve um enfisema pulmonar, ele ia para os lugares, às vezes, gravar comigo, assim, e ele fumava demais, sabe. E uns dois, três meses depois, eu fiquei sabendo por um youtuber do Paraná que ele tinha morrido. E aí eu achei estranho, né, eu achei estranho isso. E depois de um período, apareceu o Juliano, que é de uma outra cidade mais distante, assim, da minha e da do Marcelo. Ele é mais da Serra, aqui do Sul mesmo, da cidade de Parubé. E aí ele gravou uns períodos comigo e ele também teve problema, sabe. Eu soube pela esposa dele, né, que ele estava vendo vultos em casa e começava a xingar, né. Xingava esses espíritos. E eu dizia para eles, né, tanto é que todos eles eu dizia assim, ó, tem que fazer uma proteção em casa. Não importa a religiosidade que você tenha ou a sua fé, mas você tem que fazer uma prece em casa, né. Faz lá uma reza de acordo com a tua religiosidade ou o que tu acredita. Pede uma proteção, tanto quando sair para gravar quanto voltar, né. Eu dizia para eles. E às vezes eles não davam bola, debochavam. E aí acontecia essas coisas aí. O outro terceiro era o João Vitor, né. O João Vitor gravou também uns períodos comigo ali, uns meses, acho que uns dois meses. Ele ficou gravando mais seguido. E a gente chegou até a trabalhar numa lavagem de veículos aqui na minha cidade. Daí ele acabou tomando um choque. Ele quase morreu, cara, do meu lado. Mas, tipo assim, não foi durante gravações que aconteceram isso, entendeu? Sim, sim. Não foi durante as gravações. Raramente é, né. É. O que acontece que eu já observei. Você vai, você grava e aí você volta para a sua casa, né. Aí às vezes a pessoa vai lá, se enterte com outro, fala um monte de baboseira. Mas se esqueceu até de fazer uma proteção e agradecer, né, que você voltou, alguma coisa assim, ligada, à espiritualidade. Eu agradeço, sabe, quando eu chego lá eu peço licença. No local do vídeo. E agradeço quando eu saio, né. E geralmente, assim, eu costumo não rezar, não sabe, não fazer isso no local da gravação. Porque eu não sei o que está lá. Pode ter um espírito muito trevoso, como pode ser apenas um espírito de uma pessoa. Ou em outra religiosidade, assim que as pessoas falam, egum, né. São espíritos desencarnados, pessoas que ficam vagando. Então, assim, quando esses espíritos, às vezes, eles não estão ainda preparados para a evolução, para seguir a luz, né. A luz divina. Esses espíritos ainda não estão puros, não estão puros ainda, espiritualmente falando. Então, eles não estão completamente assim, como é que vamos dizer assim, eles não estão bem desenvolvidos, né. Para estar na luz divina. E, às vezes, eles ainda precisam passar por alguma outra coisa no mundo espiritual, né. Ou passar por um superior ali, uma entidade que vai ajudá-los a encaminhar ou se desenvolver ao destino que eles vão ter que transcorrer, né. Durante a espiritualidade deles. Aí, o que que acontece? Então, eu não faço, assim, algumas coisas nos lugares, assim, né. Eu não fico evocando muitas coisas, assim. Às vezes, eu pergunto, né, se tem alguma coisa das trevas. Mas não é todo lugar que eu pergunto. É uma coisa, tipo assim, de quando eu tenho o sentimento do lugar, sabe. Eu tento entender o que que, às vezes, dá uma sensação meio forte, assim, nos lugares, né. Dependendo de um lugar para o outro. E aí, às vezes, eu vejo, assim, vai, eu vou perguntar, daí eu pergunto. Mas também não fico afrontando muito, sabe. Eu pergunto uma ou duas vezes só. E, às vezes, dá EVP quando pergunto. Às vezes, não dá na hora, ali, durante a gravação. Mas quase no finalzinho do vídeo, dá alguma coisa. Sim. Aqui, ó. A Penha, ela fez mais uma pergunta para a gente, né. Ela perguntou o seguinte. O livro negro do São Cipriano. Dizem ser o livro proibido. Não possuem receitas de magia pesada. É, eu fiquei sabendo, né. Pelo que me falaram, né. Que existe esse livro, né. Acho que provavelmente é o que você deve ter aí, né. Eu tenho dois. E é o seguinte, Alessandro. Para complementar o que a Penha perguntou ali, eu queria fazer uma pergunta para você também, né. Você já pode responder a minha dela. Teve um rapaz no YouTube, né. Que ele disse que pegou uma receita do livro de São Cipriano que seria o seguinte, né. Você pegar espermatozoide masculino, né. Você colocar num ovo, né. Um ovo de galinha. E você deixar num lugar escuro. Diz que daquilo ali se gera um homúnculo, né. Diz que está no livro de São Cipriano, né. Então eu queria que você tivesse respondendo se isso é verdade, se realmente existe esse tipo de... Essa receita ali, no caso, né. E esteja respondendo também essa pergunta da Penha. Tá. Eu vou falar. Eu tenho o livro de São Cipriano. Já que eu vou falar no livro de São Cipriano, eu quero falar do princípio. Eu não sei se alguém aqui tem o livro. Não, acho que ninguém tem. Tá. Ele tem mistérios, o livro, tá. O livro de São Cipriano não pode ser roubado de ninguém. Quem rouba um livro de magia pode ter consequências severas, pode até morrer. Não se toca nem um livro de magia que já tenha um dono. A menos que você ache em algum lugar enterrado, alguma coisa parecida. Ou você ganhe o livro que não seja usado, um livro novo, zeradinho. Você pode comprar o livro, tá. Mas não pode você obter ele de furta, assim. Pegar de alguém, sabe, sem autorização. E o livro também não pode passar de mão em mão. Não pode passar por familiares, ficar lendo o livro de São Cipriano, tá. Não pode o... Ou a namorada, ou esposa, ou esposa, tá. Não pode um cônjuge de uma pessoa que tem o livro, que esteja estudando, ficar tocando no livro, nem pegar emprestado. Pra magia alguma. O que que, então... Ou o casal, cada um tem o seu livro, tá. Pra estudar junto, ou fazer algumas práticas ali. Tá. Ou... Daí tem que ter o sacerdote que vai orientar bem sobre isso aí. Mas não pode ficar pegando, tá. Dá um problema grave, tá. Pro casal e outras coisas. Pode dar até poltergaste em algumas situações, tá. Por exemplo, o cara tá estudando, a esposa é católica ou evangélica, e tem o livro dentro de casa. Isso dá um problema que se chama choque de egrégora. Por duas questões, tá. Espirituais ali, porque tem um lado negro no livro, tá. Assim, eu tive o livro São Cipriano comprado, não foi ganhado, nem peguei de ninguém. Eu adquiri pelo Mercado Livre mesmo, tá. E um dos mistérios do livro que você tem que abrir é ele de trás pra frente, primeiro, tá. Você não pode abrir como um livro normal. Você pega ele e não é pra ficar lendo todas as magias, sabe. Você pega o livro, você abre ali, você abre uma magia e você lê ela, mas não faz a magia. Você lê ela. Aí depois você vai na primeira folha lá e você vai ler os preceitos do livro. O que que você pode e não pode fazer com o livro. Tem uma página que fala sobre isso, tá. Que é o que eu falei aqui, que não pode ficar emprestando e tal, tal, tal. Assim, essa magia que você comentou, eu ainda não vi citar no livro, tá. Eu não conheço ela. Mas eu sei que tem uma magia do ovo, tá. Que se faz. Também tem algumas, né. Tem algumas do ovo que se faz. Tem uma até, inclusive, que é um ovo azul, que se faz o diabinho da garrafa e tal. E você acha um ovo, diz que é um ovo do galo até. Que é um ovo sobrenatural. Não é um ovo de uma galinha específica. Mas tem algumas galinhas que ela produz um ovo azulado mesmo, tá. Para as pessoas que não sabem. Tem uma galinha que produz esse ovo. Esse ovo é um ovo de gala, assim. Um ovo de um galo, assim. Eu acredito que seja um galo que ele é... Que tem os órgãos que reproduza, tá. Esse tal ovo. E ele é um ovo que tem um tamanho que eu acho que não é um tamanho normal de ovo de galinha. Se eu não me engano. Eu não sei se ele é muito grande ou se ele é muito pequeno. Mas eu acredito que seja um ovo pequeno. Não é um ovo muito grande. E diz que esse ovo aí, dentro de uma magia, se faz o diabinho da garrafa. Bota ele na axila. Meia-noite vai para uma encruzilhada e se comunica com um maioral lá e tal. Pede os seus pedidos e tal. Você volta para a sua casa. E esse ovo se coloca dentro de uma garrafa. E diz... É o que eu li da magia. E essa... E aí começa a nascer ali uma criatura ali. Dizem, né. Eu nunca fiz a magia. Eu estou dizendo pelo tal livro. Que começa a nascer uma criatura ali. E aí você precisa do seu dedo mindinho. Dar o sangue ali para aquela... Como se fosse uma mamadeira para essa entidade sugar ali e se alimentar. Se ele vai se alimentar nisso aí. Que é como já uma pactação realizada com esse diabinho para te ajudar. E diz que você depois vai lá para o plano deles também. Posteriormente ao desencarno. É o que diz do livro dessa magia. E aí tem outro... Pode falar. Porque realmente, né. Todo pacto, toda coisa assim. Você tem que oferecer a sua alma, né. Aí depende o tipo de pacto. Tem alguns que é de espelhamento. Que é só para você trabalhar com essas espiritualidades aqui nesse plano terreno. Mas aí, claro. Você precisa cultuar. Você precisa reverenciar a divindade. Dar algumas coisas para a divindade. É velas. É alimentá-los com sangue de animais. Bode ou cabritos, né. Ou sangue de aves, né. E aí precisa alimentar essa entidade. Mas aí é o bruxo que vai fazer a pactação que vai orientar. Sabe. Mas existe mais de um tipo de pactação, tá. Não é só aquela... Aquela que diz. Ah, que vai dar alma para o diabo. Aquela coisa toda. Não é só isso aí. Tem acordos espirituais para esse plano terreno. Que tu não precisa da tua alma. Até porque tem também uma simbologia aí. Nesse... Nesse parâmetro, assim. De pactuação ali. Que tem que tomar alguns cuidados. Até no que se pede. Sabia? Não adianta, por exemplo. Eu pedir riqueza e não pedir saúde. Entendeu? Tem muitos artistas que pediram riqueza. Não pediram proteção. Não pediram saúde. Não pediram longevidade, né. No percurso da pactuação. E aí, onde eles morrem cedo. Tem que tomar esses cuidados nas pactuações aí. Sim, sim. Inclusive, tem uma teoria aí, né. Que eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, né. Mas, pelo que me falaram. Tem um vídeo de um canal aí que eu não vou lembrar do nome agora, né. Mas diz que vários artistas, eles morreram com, acho que 23 ou 25 anos, né. E todos eles foram encontrados, se eu não me engano, com isqueiro. No bolso esquerdo. No bolso direito. Uma coisa assim, né. Não dá pra se entender bem. Mas eu sei que teve muitas artistas que morreram quando chegaram aos 25 anos e morreram, né. Aí não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Não. Eu vou falar. Eu sei o que que é. É a tal da pactuação dos 27. Tem um tipo de pacto que tu se pactua pra morrer com 27 anos. Sim. Então, se tu tem 10, 12 anos, 15, ou tu já tem 20 anos. E tu faz essa pactuação dos 27, a pessoa desencarna aos 27 anos. Entendi. É um tipo de pacto mesmo com data de validade. De quando você vai desencarnar. Sim. Esse seria um perigoso de se fazer, né. É, eu não vejo lógica nenhuma. Jamais eu ia fazer um pacto de idade, né. Sim, sim. Temos mais uma pergunta da Penha aqui, ó. Outra dúvida. Em locais abandonados, geralmente ficam espíritos sem luzes ou espíritos aprisionados por obsessores? É. Eu vou dar meu entendimento, Penha. Ó, que eu conheço, né, que eu já sei, que eu já passei, é, né. Alguns locais, assim, que você vai, né, de repente fica, tu chega num certo local, né, como aconteceu comigo num local aqui perto, você pisa o pé assim, te dá uma tontura, te dá um, uma energia pesada, né. Ali, pode ser que hajam obsessores, né, pode ser que hajam... Com certeza. Ali, uma coisa que tá ali querendo te expulsar do local, né. Mas, se tu chega e tu vai a algum local, assim, que tu entra, tu se sente bem, daí já é outra coisa, né. É diferente. Exato. É, que nem tu falou, Michel. E outra coisa que até eu queria acrescentar, assim, nisso que tu falou. E em lugares que é abandonado mesmo, assim, que tenha... Hoje em dia, a maioria dos caça-fantasmas, né, tem o K2 que é pra detectar quando tem uma presença ali, né. Sim. Então, o que que isso significa? Ter uma espiritualidade, uma energia ali num lugar que tá condensada ali, tá por ali. Então, é óbvio que se a pessoa chegar sem um preparo, sem uma proteção, algo do tipo, nesses lugares, às vezes ela vai sentir, porque a gente tem os chakras. Os nossos chakras é que nem se fosse uma... Como é que eu vou te dizer assim, ó... Uma antena, vamos dizer assim, ó... Pra captar um sensor espiritual, sabe. Os nossos chakras sentem. E só que aí que mora o perigo. Os espíritos mais evoluídos, eles conseguem destruir uma pessoa pelos chakras. Sabia disso? Se a pessoa não tiver os chakras alinhados, não tiver, assim, ó... Tudo certinho com o espiritual da pessoa, que a pessoa consegue se... Como é que eu vou te explicar assim, ó... Ela consegue estar bem pelos próprios chakras, tá. Bem direcionado, assim, equilibrados, bem... É como se fosse um instrumento, sabe. Sim, sim. Um violão bem afinado, sabe. Se você pegar pra tocar um violão desafinado, você vai ver uma coisa. Se pegar um violão afinado, você vai ver outra. Assim, é o nosso corpo, com relação ao nosso espírito, né. A nossa espiritualidade. Então, esses espíritos, às vezes, tem alguns que tem poder de demandar magia. Tem espíritos, sabia, tem entidades que manipulam essas energias aí. Pra te ajudar na saúde, pra te ajudar no financeiro, pra te ajudar em várias outras áreas da vida de cada um, né. Eles têm essas forças, eles têm entendimento que conseguem manipular isso. E, às vezes, o que a pessoa precisa? Às vezes, é alguns elementos. Às vezes, ela está em meio à natureza. Às vezes, eu vou ofertar alguma coisa pra eles. E outras coisas, né. Dentro desse mundo mágico aí da espiritualidade, acontece muita coisa. Ó, acho que acabou de chegar nosso amigo Redmus Prime. Boa noite, Michel. Já deixei meu like. Tamo junto. Boa noite, Redmus. Boa noite. Muito obrigado pela sua participação aí, pelo seu like. E nós temos um comentário aqui também do nosso amigo Edra, do Ghost Sobrenatural Santa Catarina. Esse livro, a pessoa que rouba, pode morrer sem a pessoa que rouba, der permissão. Exatamente. Pode dar... Não só isso, sabia? Pode afetar uma pessoa da família. Pode morrer uma pessoa da família. Pode ficar aleijado. Pode a pessoa ter problemas financeiros. Pode ter problemas em qualquer outra área da vida. E outras coisas, sabe, pode acontecer. Então, é uma coisa incerta brincar com esse livro. Se a pessoa quer ter o livro, ela tem que entender que aquilo ali é uma coisa da magia, sabe? Então, assim, a pessoa tem que praticar alguma coisa. Tem que cultuar, pelo menos, alguma divindade ali. Esses livros de magia, a maioria são luciferianos, sabe? Não tem livro que seja de magia que seja católico. Então, a pessoa vai entrar em contato maior com essas divindades luciferianas. Mas, assim, não são todas as divindades que vão fazer malefício. Tem divindades luciferianas que elas te ajudam em alguma área da vida. Elas conseguem ajudar. Mas, assim, elas não são espíritos puros, sabe? Elas não são espíritos totalmente evoluídos. Elas têm poder. Mas, assim, elas às vezes querem algo em troca, sabe? Que, às vezes, não é a própria alma. Elas querem que tu cultue elas, que tu seja devoto, que tu seja mais... Que tu seja mais, assim, próximo dessa espiritualidade. Que ajude ela em algum aspecto, em alguma coisa que ela queira, sabe? Opa! Sim, sim. E é o seguinte, ó. Já que você tá falando da magia, assim, né? É uma dúvida que eu sempre tive, né? Uma coisa que algumas pessoas já comentaram, já falaram, né? O que que seria magia branca, Alessandro? A magia branca? Magia branca é tu ajudar alguém. Que não seja pra prejudicá-la. A magia branca, por exemplo... Tem uma pessoa que... Vamos botar no pior. Tem uma pessoa que ela recebe uma entidade demoníaca. Sabe aquele filme do Exorcista? Recebe um demônio lá, vira os olhos, sobe pelas paredes, acontece maior diabedo lá com a pessoa. Aí você é um mago ou você é um bruxo bem conceituado que domina esses espíritos, essas forças. E você consegue tirar esse espírito ali. Você tá fazendo uma magia, né? Mas, assim, ó. Tudo que é em benefício, que é bom, por exemplo, curar um doente é uma magia branca, sabe? Em alguns aspectos. As vezes precisa fazer uma magia negra pra tirar um determinado espírito maligno, sabe? Mas que não quer dizer que essa magia negra vai ser pra matar alguém. Não é isso. A magia negra, as pessoas têm o conceito de que é pra matar uma pessoa, pra aleijar. Não é só isso. A magia negra também dá pra fazer alguma coisa pra ajudar pessoas. Pra, por exemplo, ela ter uma prosperidade, pra poder ajudar ela na saúde, pra ter outras coisas em benefício, sabe? Em malefício é aquilo que é pra prejudicar, pra pessoa se separar lá do namorado, ou da esposa, ou do, né, vice-versa. E, assim, que não vai ter auxílio, né? Às vezes tem pessoas que pedem emprego e tem um monte de problema maiada lá. Isso, às vezes, é magia negra que as pessoas recebem maléficas, né? Sim. E a magia branca é magia que ajuda as pessoas ali. A magia branca é o lado mais, também, pro lado cristão, assim, e que as pessoas fazem rezas, mantras, também, sabe? Isso tudo é magia branca. A pessoa fazer uma oração já é uma magia. Já é uma maneira de ser uma magia. Entendi. E assim, Alessandro, agora em respeito mais às investigações, essa parte ali que você vai em campo, né, fazer pesquisa em campo, né, eu queria perguntar pra você. Qual foi o pior local, a pior situação que você já passou, assim, que você enfrentou? Gravando os vídeos, assim, uma coisa que você falou, que você viu, assim, e você falou, putz, isso aí tá muito pesado, não dá pra mim continuar. Alguns lugares. Alguns lugares já aconteceu. O que eu... O que eu já percebi, assim, até na casa da minha mãe, sabia? Sim. Na casa da minha mãe, morreu minha avó. Minha avó morreu, era jovem, né, tinha uns 20 e poucos anos. E a minha avó teve um infarto e eu tava com ela no quarto, assim, praticamente nos meus braços a avó morreu. Ela me pediu um último abraço, disse que já tava partindo, tinha 80 anos. E ela praticamente morreu na minha frente, a minha avó. E aí depois veio a falecer o meu pai e a minha irmã, assim, próximo, sabe? Mas, assim, não foi tudo na casa da minha mãe, assim, mas uma energia, assim, do apego deles, dessas pessoas que faleceram, a energia de apego, eu sinto na casa da minha mãe, sabe? Que essas energias... Tanto é que eu já fiz algumas gravações lá e já peguei orbs, assim, sabe? Orbs que passam, assim, em próxima câmera, assim. E esse é um dos locais. Em cemitérios é um dos locais, assim, que eu menos senti, sabe? Energia tão pesada. É como se fosse um para-raio cemitério, assim, você se descarrega ali. Pelo menos pra mim, né? Mas tem alguns cemitérios aí que eu já fui que tem uma energia mais densa, assim, mais forte. Já notei. Esse cemitério que uma vez eu gravei, no dia 24 de madrugada, de 2021, eu gravei jogando Ouija com o Juliano e o Paulo. Fizemos um jogo de Ouija. Sete dias depois o Juliano faleceu. Mas por falta de orientação que eu expliquei pra eles, que não poderiam fazer certas coisas, que era beber, usar outras coisas mais ilícitas, assim, de cigarro, essas coisas. Durante as gravações eles faziam isso, sabe? Então espíritos obsessores do vício, eu acredito que foi uma causa da morte do Juliano, assim, sabe? Ele tava enfraquecido, ele afrontava os espíritos em casa, a viúva dele comentava muito depois da morte dele, que ele via coisas, xingava e acontecia um monte de coisa. E ele ia dizer, pois é, se vocês tivessem me falado antes, eu não ia deixar ele gravar comigo. Então foi tipo um descuido deles, assim, né? Não quiseram comentar muita coisa, deixaram pra depois, né? Eu achei, eu fiquei triste, né, com a história dele. Mas é isso aí, aí... Também tem, assim, ó, locais aí que eu já fui gravar, é, assim, de... Como é que eu vou te dizer, assim, ó? Às vezes não é nem a casa abandonada, mas lugares muito que estão se deteriorando, desmanchando, caindo os pedaços mesmo, sabe? Com o teto caindo, essas casas aí têm uma coisa mais diferenciada. Pra mim, quando... Às vezes não aparece tanto na câmera, e nem por voz, assim, sabe? Mas dá pra sentir uma coisa, assim, mais forte no lugar, sabe? Eu, pelo menos, eu sinto, às vezes, uma coisa mais forte. Sim, entendi. Então, a... É o que a gente faz, né? Esses tempos atrás, eu... Essas semanas atrás, eu tava... Fui num centro com um amigo meu, e eu acabei conversando com uma senhora, né? Ela disse pra mim, né? Eu puxei o assunto, né? Falei que eu tinha um canal, coisa assim, né? Sim. E ela me falou, disse que a pior coisa que você pode trazer pra dentro da sua casa é o espírito imundo, né? Sim, e pode acontecer. Sim, sim. Inclusive, ela me falou o seguinte, ela me falou, é claro que eu sou uma pessoa que, se eu vou falar a verdade, eu não acredito em superstição, né? Pra mim, superstição é uma coisa, assim, que cada um tem a sua crença, né? Mas ela disse pra mim que tu não pode deixar a porta do banheiro aberta, que tu não pode deixar o lixo do banheiro com a porta aberta, mas é coisa que eu não acredito, né? Mas isso é segundo ela, né? Segundo o que ela acredita. Então, quem sou eu pra falar, pra dizer o que as pessoas têm que acreditar ou não, né? Eu tenho a minha crença, eu acredito no que eu acredito, e eu acredito que cada um tem a liberdade de acreditar no que quer, né? Com certeza. Ó, nós temos com o Daniel, é Daniel Wendler, boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Já bem-vindo aqui a live. Tem alguma dúvida que você quer tirar aí? Pode perguntar. Pode perguntar sobre espiritualidade. Inclusive, é o seguinte, Alessandro, que nem eu falo, uma das piores gravações que eu fiz foi quando eu morava em Xenxerê, né? Isso eu sempre comento com todo mundo, né? Que em determinado local que a gente chegou lá, né? Era uma rua que, pro lado de cima, tinha uma rua que levava pra um... Acho que era um negócio de leite, uma indústria lá, né? Pra trás, assim, tinha uma estrada que subia, que levava pra um sítio, e aqui pro lado do asfalto, aqui, né? Tinha um negócio que descia, subia e levava pra umas casas lá pro fundo, né? E bem nessa esquina ali, entre as ruas, tinha um pinheiro... Era um vilarejo? Um vilarejo? Não, era só uma ligação interurbana, sabe? Que liga a cidade, a estrada com a cidade e com os interiores, né? Aí, o que aconteceu? Tinha esse pinheiro, né? E eu parei na frente do pinheiro e comecei a sentir uma energia ali na frente. Eu fiz assim com a minha mão pra sentir... Eu senti como se alguma coisa tivesse... Uma coisa tivesse feito assim, ó. Me deu um choque que percorreu daqui da ponta da mão até aqui, assim, ó. Aí, aparece lá no vídeo, né? Me deu vontade de chorar, eu chorei. Me deu um choque, né? E logo depois que aconteceu isso, a gente começou, ao longe, assim, escutar como se tivesse cachorro apanhando, né? Cachorro chorando. E começou a vir, assim, ó. E o meu colega já só falou assim, ó. Entra pra dentro que o que tá vindo agora vai querer pegar nós. Nós entramos pra dentro e fomos embora do local lá. Sim. Viu, Michel? Isso que tu sentiu, cada pessoa, às vezes, quando tá num local, pode ter essa sensação ou até coisas mais fortes, sabia? Às vezes, nenhuma pessoa vai reagir igual a outra. Tem pessoas que podem acabar até dando gargalhada alguma coisa, assim. Pode outras pessoas se travar. Sabe o que acontece comigo em lugares pesados mesmo? Lugares que têm espírito de morte mesmo. Sei, a dor da falange deles, tudo sombra negra. Minhas pernas travam, cara. Minhas pernas travam. Me dá dor de cabeça. Às vezes, me dói o estômago. Às vezes, me dá algumas leves tosse, assim. Às vezes, eu tusso um pouco, assim. Mas é de vez em quando, sabe? E, assim, ânsia de vômito algumas vezes também. Já aconteceu de eu gravar no manicômio abandonado. É um dos locais mais pesados, onde eu peguei uma foto do ceifador lá. Não foi nem vídeo. Eu tirei algumas fotos, assim, em meio às árvores e o prédio. E eu olhei, assim. Bah, tem alguma coisa estranha aqui, uma sombra negra. Quando eu fui ver, era uma sinueta, assim, como se fosse masculina, mais jovem, magro, assim, sabe? Como se fosse magro, magrinho. E como se tivesse uma foice mesmo por cima dele, assim, sabe? E uma coisa que eu estava pesquisando sobre essa foice, quando é a entidade ceifador. Essa foice, quando está por cima dele, dizem, não sei se é, que ele está como protetor. Se você vê uma entidade dessa com a foice virada para frente, ou algo, tipo, te direcionando, ela está a te atacar ou te atacando. É um relato que eu já ouvi, tá? Não sei a veracidade, se é isso mesmo. Mas dá para a gente, uma hora, pesquisar e comentar sobre isso. Eu achei interessante, sabe? E apareceu para mim, numa foto, ele com essa foice por cima dele, assim, por cima, sabe? Da parte dele, assim, da cabeça dele, assim. Eu tenho essa foto, uma hora, eu não sei se eu já postei no grupo lá, mas posso postar uma hora. É, entendi. Então, você também enxerga as coisas, né, Alessandro? Algumas vezes. A maioria das vezes, eu sinto. Sinto que tem coisa certa. Aqui é o nosso gol sobre a Atrocever. Deixar a louça suja, o espírito vem para se alimentar. É, é. É assim, eu já não acredito nisso, Éder. Eu até vou falar para você, eu já não acredito nesse tipo de coisa, né? Eu acredito mais que você tem que... Pô, a louça ali, você tem que lavar, né? Não adianta você... Sim, tem que lavar. Mas ajuda a atrair espíritos famintos, pessoas que morreram, sabe? Pessoas que morreram com fome, assim, pessoas que eram muito apegadas à gula, vamos dizer assim, a pessoa que comia muito, ajuda lugares que a pessoa acumula muito seguido. Todo dia fica um restinho de louça suja lá, pessoa não lave. Isso vai ajudando a atrair esses espíritos, não quer dizer que tem na casa, mas atrai, sabe? Ajuda a atrair. Eu sei isso pela magia, assim, dos bruxos lá que já me falaram. Isso ajuda a dar uma certa atraída nesses tipos de espíritos, né? Mas também não quer dizer que ele vai chegar ali e vai te fazer um mal, sabe? Às vezes ele vai ficar ali, só que a presença desses espíritos, às vezes, causa um certo desconforto. Às vezes, dá umas coisas meio estranhas, assim, sabe? Ou em casa, ou com as pessoas na casa, assim, alguma coisa, assim, dá uns negocinhos. Mas não quer dizer que vai acontecer direto também, sabe? Entendi. Então, senhor Alessandro, agora pra... Isso aqui vai ser o primeiro, né? Que eu vou começar, começando com você a fazer isso aqui, né? Eu quero pedir que todo mundo conte o seu pior relato sobrenatural que já aconteceu de toda a tua vida, né? Pode ser quando você era criança, quando você já era mais velha, pode ser a pior coisa que já te aconteceu, assim, que tu ficou com medo genuíno. Qual que foi a pior coisa, assim? Pra mim, eu, Alessandro? Sim. Aquela coisa que aconteceu, assim, ó, que você, na hora, você travou e você tava com vontade de sair correndo e gritando, porque você sentiu aquele medo... Com medo, sim. Aconteceu e eu vou te contar. Olha só, eu tava na casa aqui da Dani, aqui, e assim, ó, eu tinha feito umas filmagens, eu já gravava já, até eu já tinha uma vez evocado a bruxa do livro de São Cipriano, mas nunca tinha visto ela nem em filmagem. E ela se materializou, apareceu pra mim, eu tava dormindo, não foi só eu que vi, eu tava dormindo. E aí a Dani viu, sabe? Ela viu a santidade também, ela acordou, a filha dela foi chamar ela de noite, né? Ela disse assim, mãe, eu quero tomar um remédio. E quando ela foi chamar, assim, que a guria apareceu, assim, no quarto eu fui ver, cara, uma sombra negra de uma senhora, só a sombra de uma senhora na frente da menina, da filha dela. Menina, assim, mal dizendo, ela tem 18 anos, mas na frente da garota tinha uma senhora corcunda, numa sinueta de uma bruxa, idêntica a uma bruxa, assim, sabe? Mas parada, ela não fez nada, só ficou uma sombra parada na frente dela, tapando ela. E aí, eu botei as mãos, assim, meu Deus do céu, o que que é isso aqui, cara? Daí, eu não, a gente recente ia deitado, não tava nem dormindo ainda, sabe? Não tava nem dormindo ainda. E a gente viu, os dois viram. E aí a gente se assustou, cara, foi a vez mais, assim, que eu vi materializado mesmo. De ver a sombra, que nem tu vê a tua sombra no sol. Mas só que é mais escuro, né? É mais preto. É, dizem que é mais preto que a noite, né? Mais escuro que a noite. É, chega a ser quase azulado, cara. A sombra dessas entidades chega a ser quase azulado, quando se materializa. Entendi. É, é bem complicado, né? Tem coisas também que já aconteceu comigo que eu me assustei muito, né? Mas, tipo assim, não me... É, mas, tipo assim, não me fez nenhum mal a princípio ali, né? Na hora, eu só vi, mas se a pessoa, ela tem problemas cardíacos, às vezes pode dar um piripaque na hora. Um infarto, né? Aham. Tem que estar preparado. Ou nunca me nem mexer com essas entidades, né? Como eu respeito essas entidades, eu não afronto eles. Foi de boa, assim, só foi um susto, sabe? Mas é um susto que, às vezes, o cara custa entender, né, o que que era. Se ela queria ajudar ou não. É um negócio bem estranho. E assim, Alessandro, eu queria saber de você agora também. Agora eu vou fazer mais uma pergunta pra você. Você acredita em lobisomem, né? Essas criaturas folclóricas, assim. Eu vou falar por mim o que aconteceu comigo aqui perto da minha casa. Isso é verdade, pessoal. Todo mundo sabe que eu não vou estar vindo aqui pra mentir. Eu vi um lobisomem aqui perto de casa. Eu tava encerrando uma gravação aqui perto. Eu desliguei a câmera pra dar uma descansada. Quando eu ia ligar a câmera de novo, pessoal, eu olhei pro lado, assim, me deu uma vontade. Sabe quando parece que chama, né? Eu olhei pro lado, assim, pessoal. Eu vi duas patas desse tamanho, assim, pulou pra dentro do mato e fez tum! Um barulho como se uma coisa muito pesada tivesse batido no mato. E eu enxerguei. Eu vi aquilo lá. O que que você acha, Alessandro? Olha, eu vou te ser bem sincero, cara. Eu não posso duvidar desses seres aí. Se eu duvidar desses seres, cara, daí... Aí eu não posso mais nem estudar bruxaria, porque... Esses seres são capazes de existir, sim. Eu nunca vi, tá? Nunca vi presencialmente, assim, na minha frente. Nunca vi. Mas, assim, ó. Eu já fui em lugares que tem história. Onde teve essa... A história lá dos vultos que tem os olhos de fogo. Eu já registrei. Lá é na cidade de Parobé, aqui no sul. É uma cidade, assim, que tem história de lobisomem ali. Tem também na cidade de Viamão, lá. Onde o Marcelo, que me mostrou um parque. Onde deu ruim pra mim no parque. Até nunca mais quis ir gravar lá. Fui até assaltado lá. Não quis ir mais. Lá tem história de lobisomem. Ele me mostrou umas marcas de garras nas árvores. Assim, bem alto. Assim, acima da altura da cabeça de uma pessoa. Ele me mostrou umas marcas lá. Três riscos, assim, né? Nas árvores. Eu vi isso num cemitério uma vez com uma magia negra. Umas marcas de riscar, assim. Riscado no chão, assim. Três riscos, assim, no chão. Como se fossem garras de um ser, assim. Que eu não sei o que é. Aquilo não era marca de cachorro, cara. Porque eram umas marcas muito fundas, assim, no chão, sabe? Só que depois choveu e apagou, né? A terra vai deslizando, assim. Vai preenchendo com outras novas pó de terra ali. Mas, assim. Eu acredito que existe. Eu não cheguei a ver, cara. Até uma vez eu repostei aí que tava rolando na internet. Eu botei um trechinho lá. Que dizem que era fake, mas eu não sei se é fake. Mas pode ser que seja. Eu botei pro pessoal ver o que que achava, né? Botei no meu canal, acho que no shorts, se eu não me engano. Tem lá uma parte que tá rolando na internet aí. Mas eu acho que talvez não seja tão real, né? Pode ser que seja uma montagem, alguma coisa. Mas não sei a veracidade. É, na verdade, eu vou te falar. Eu não acreditava, né? Vou ser bem sincero com você, Alessandro. Eu não acreditava no tal do lobisomem, né? Porque todo mundo sempre me falava. Não, isso é bobagem. Isso aí é história que o pessoal mais antigo inventava pra assustar as crianças. Não, isso aí é invenção de filme, não sei o que lá. E coisa assim, né? Eu fiz o ritual. Eu fiz o ritual de se transformar em lobisomem. Tá no livro de São Cipriano, mas não deu certo. Eu fiz, tem um ritual que tu disse que tem que ir numa árvore e pular. Tem que ser numa árvore que tenha cortado e fique só o toco na raizeira. Tu dá três pulos pra trás e tu tem que correr pra dentro do mato. Mas eu acho que tem uma conjuração que tem que falar antes, que não tá no livro. O livro de São Cipriano, cara, é tirado muitas coisas pra não dar errado, sabe? Pra não afetar muitas pessoas. Então, assim, é um livro que hoje tinha bastante coisa, assim, bem completa, complexa no livro. Então, são retiradas algumas coisas já por segurança, né? Porque aí ficou muito aberta, assim, a aquisição da população. Então, eu acredito que esses manuscritos foram resumidamente abreviados, né? Assim, de certa forma, pra proteger as pessoas que adquirem ele pra estudar e outras coisas. Sim. Mas eu acredito no lobisomem. Acredito que possa existir, sim, cara. Eu nunca vi, mas eu acredito que possa existir e tem ritual pra se fazer, tá? Pra se transformar. Qualquer pessoa pode se transformar num lobisomem fazendo um tipo de ritual. Sim. Mas que nem eu tava te falando, Alessandro, que eu não acreditava, né? Eu sempre fui muito cético de acreditar em certas coisas, né? Porque o pessoal ao meu redor sempre dizia que é, não é mentira, bobagem. Isso não existe, isso é invenção de filme, isso é invenção de livro, né? Mas o negócio do lobisomem, né? Eu já conheceu, a primeira vez que eu tive um contato com alguma coisa assim, foi... Lá em Chancheria com o pessoal do antigo canal que eu participava, né? Que era o EBS, que foi o seguinte. Nós fomos num local lá, que era uma linha, a linha Santa Laura, se não me engano, né? Ela ligava a cidade com o interior, né? E naquela linha lá era o seguinte, por lado de cá... É parecido com isso aqui, ó, com essa imagem aqui atrás. Por lado de cá é mato, por lado de cá é mato e tem uma estrada assim aqui, que leva lá pra frente, né? Uma estrada de chão batido. O Parque Santilera que eu fui gravar é tipo esse cenário que tá atrás de ti aí. Tipo aqui? É, é bem sombrio. Não, mas então, daí esse local que eu fui ali, né? É Santa Laura. O pessoal dizia, cuidado, que ali é pesado, ali tem tal do lobisomem, coisa assim. Aí eu falei, não, capaz, vou lá, não vai acontecer nada, né? Quando nós chegamos lá já, né? Já eu já senti um peso, uma coisa estranha, né? Uma sensação que em nenhum outro lugar que eu fui até hoje eu senti igual eu senti lá. Daí já começou assim, eu senti como se alguém tivesse pegado uma agulha assim, ó, enfiado bem no meio das minhas costas. Senti uma espetada assim, ó. Tanto é que eu fiz, ai, ai, ai. Aí, depois que aconteceu isso, né? Eu já fiquei mais esperto assim, né? Já fiquei mais... Com os ouvidos mais aguçados, né? Com o sentido. E outra coisa, tu escuta bastante ruivo, já demais, né? Escuta. Não, mas espera lá que você vai se impressionar agora o que aconteceu. Aí, eu tava com o celular filmando assim, né? E o meu parceiro do canal, meu colega, tava atrás de mim, né? Do nada, do lado que eu tava, eu só falei, ó. O negócio é assim. Um ronco. Mas eu dei um pulo assim e virei a câmera. No que eu virei a câmera, assim, não tinha nada lá. Só que deu pra escutar, né? Inclusive, acho que você deve ter pego na filmagem, né? Eu quero ver, me manda um dia. Me manda um dia o link aí que eu quero ver. Como se alguma coisa tivesse se afastado de lá bem rápido, né? E depois disso, né? Quando nós tava perto de... Quase perto de encerrar. Tinha uma coisa que andava no mato. Sem mentira. Ele passava, tipo assim, de um lado pro outro na estrada. Tu não enxergava. Tu só via as pedras mexendo no chão. E quando nós tava descendo, assim, nós vimos dois olhos verdes, assim, no meio do mato. Que ficou observando nós lá de baixo. Nós chegava perto. Nós não enxergava que bicho que era. Nós metia lanterna, metia lanterna e não enxergava. Só via os dois olhos. Aí, quando nós chegamos, disse assim, não, vamos sair daqui e vamos voltar. E no que a gente tava voltando, né? A gente continuou gravando. Dentro do carro, o K2 ficou maluco, né? Começou a ir lá em cima, estourar. É, tem que tomar cuidado. Pode acompanhar, né? Não, não. Mas daí, no caso, não foi. Não acompanhou, né? Mas o mais estranho vem depois agora, Alessandro. Daí, depois disso aí, nós chegamos em casa, né? E o meu colega, o Ronaldo, ele morava do lado da minha casa. E o irmão dele, né? Que era o nosso outro colega, ele morava longe. Aí, ele se despediu da gente, né? Foi pra casa dele. Nós ficamos lá fora, batendo um papo, né? Tomando café, conversando. E nós fomos revisar o vídeo. No que a gente tava revisando no meio do vídeo, só dá pra você escutar assim, ó. Cara, eu falei, nossa, vamos depois na edição. Vamos pegar esse som aqui e colocar. Alessandro, eu passei pro computador, no computador, o som simplesmente sumiu da gravação. Não tava mais na gravação. Eu conto isso, parece que é mentira, mas realmente, eu fui, editei, ouvi 50 vezes o mesmo trecho lá, ouvi pelo celular de novo, parece que o som foi deletado da gravação. Não tava mais lá o som. Já aconteceu comigo, isso não foi uma nem duas vezes, várias vezes. Tu ouviu os ruídos lá e na hora de se sumir, desaparecer. Tá, mas o que que aconteceu? E às vezes chega a desligar até a câmera, cara. A minha câmera às vezes desliga sozinha. Já aconteceu várias vezes, já. Tanto é que uma vez, eu, nesse cemitério que eu te falei, que tem a história até do lobisomem e da criatura lá dos olhos de fogo, eu botei na outra caminhonete que eu tinha, eu tava gravando com o meu celular e botei uma câmera em cima da caçamba. A câmera da caçamba desligou sozinha. E a minha outra câmera registrou, ela sendo desligada. O negócio acontece mesmo. E acontece muita coisa. E com nós, Alessandro, com nós lá, quando a gente ia gravar com o pessoal da IBS, né, eram nossas lanternas. Do nada a lanterna apagava. Depois, na hora de ir embora, parecia que tinha carregado a bateria de novo, voltava com tudo, né. Aham, acontece isso aí mesmo. Aconteceu comigo já várias vezes também. Quando eu tava com o meu sobrinho aqui nesse mato, aqui do lado de casa, que nós vamos, inclusive nós vamos fazer uma vigília ali, né, com o pessoal do Los Caçadores, né, em breve, né. Eu tava com o meu sobrinho ali, tu pode até perguntar pra ele, né. Eu tenho uma lanterna aqui que eu mesmo fiz ela, né, mas cara, ela tem uma bateria assim, ó, uma bateria parruda, né. Tu carrega isso ali, ela fica umas 5, 6 horas ligada direto, né, com a lâmpada que tem lá. Nós ali fazendo vídeo, né, do nada a lanterna apagou. E isso que eu tinha deixado a noite inteira lá carregando, ela simplesmente apagou a lanterna. Aí eu falei, por favor, devolva a energia da nossa lanterna. A lanterna voltou a funcionar e nós saímos, nós fomos embora. Eu não tive o coragem de ficar lá depois disso. Tu já fez experiência com vela, assim, de tu fazer perguntas? Apague sim, respondendo sim, apague a vela, não deixe ela acesa, algo do tipo assim, já fez experiência com vela? Não, não, a gente não, esse tipo de coisa eu ainda nunca fiz, né. Mas eu tô pensando em fazer num local aqui, uma coisa parecida com S, mas não com, eu tô pensando em fazer com K2, né, que funciona igual. É. Pode ser. Porque a vela tem que só cuidar, assim, não ter vento no dia, né. Ou botar numa maneira, assim, que não pegue vento. Num local ali que não fique... Mas é interessante, cara, é muito interessante, dá pra fazer várias coisas. Dá pra fazer com esfera, ou bolinha de gude, ou uma bolinha qualquer. Dá pra fazer muita coisa, assim, com esses experimentos, assim, é legal. Quem quer, gosta de tá descobrindo esse lado aí sobrenatural, é bem interessante. É uma coisa, assim, né, cara, que não... Pelo que já me passaram, e eu tenho entendimento, assim, já de outros tempos também, é que não dá pra, assim, a pessoa afrontar esses espíritos. Mesmo que seja coisa trevosa, eles estão no tempo deles lá, no local que eles estão, por alguma razão. Então, eu, por exemplo, não expulsaria uma entidade de um local. Porque, por algum motivo, ela está ali. Então, como é que eu, encarnado, vou me meter lá? Eu vou saber se essa entidade, ela não tá punindo um outro espírito lá, por alguma outra razão que ele tenha que passar por um sofrimento, alguma coisa, no lado espiritual, pra esse espírito se desenvolver e tá mais ampliado espiritualmente, né? Então, eu não posso, eu, intervir no mundo espiritual. Tu pode auxiliar em alguma coisa que ele tá, mas intervir em alguma coisa é complicado. Pode dar um problema espiritual pra pessoa. Eu não faria isso. Eu, a minha pessoa. Eu jamais iria banir um espírito de um lugar que nem... Não critico, né, as pessoas que fazem, mas eu não faria. Por exemplo, tem pessoas que querem encaminhar os espíritos para outro plano, ajudar. Só que eu não sei o que eu vou estar ajudando, assim, se a pessoa, se o espírito tem que estar ali por alguma razão. Claro, pode ser alguma entidade que aprisionou, né? Um demônio mesmo, que seifou a vida e agora tá usando, tá se alimentando desse espírito, tá escravizando. Isso é uma coisa que pode acontecer de verdade. Mas a pessoa aí vai ter que se aprofundar, estudar isso que aconteceu no local, individual. Cada local que tem essa espiritualidade é individual por alguma razão que aconteceu. Então, não quer dizer que morreu uma pessoa atropelada num local, por exemplo, que ela é uma pessoa boa ou que ela é uma pessoa má. Pode ter sido um assaltante lá, foi fazer mal pra alguém, veio um outro carro, atropelou a pessoa. E aquele espírito ficou aprisionado num lugar, com uma energia ruim, entendeu? Que é diferente uma pessoa atravessar, não ver um carro, o carro atropelou, entendeu? A pessoa aí tem N situações aí que às vezes a pessoa precisa compreender o que aconteceu no local. E é isso que eu acho perigoso, né? De ajudar lá um determinado espírito e às vezes ser coisa ruim. Aqui a gente tem mais uma pergunta da Penha. Éder já viu o bichão do inferno, o cão do inferno. Cão. O que é isso aqui? Eu não entendo isso aí. Ah, o cão do inferno é uma... É um algo demoníaco que existe mesmo. Eu achava que não existia o cão do inferno, mas existe. As pessoas de antigamente, muito nordestino fala o cão do inferno, o cabrunco, a moléstia do cabrunco, usa esses termos aí. Mas são nomes que dão essas divindades aí muito trevosas aí que existem. São pestilências espirituais, animais assim que sugam a pessoa, que querem destruir uma pessoa, causa acidente, causa um monte de problema. Então, algumas pessoas usam o termo cão do inferno, mas existem sim os seres, os cães do inferno, existem sim. Tem espiritualidade trevosa que tem esses cães do inferno pra trabalhar, pra destruir, pra fazer um monte de coisa. E existe. Eu até, cara, eu fiz assim, ó, eu gravei uma vez comendo um caranguejo, isso as pessoas acham que foi fake aquilo lá. Eu botei até de vinheta. Eu comendo um caranguejo no manicômio, eu não vi, cara. De fundo tinha uma garrafinha de um óleo lá, de eles botar lenha, botar fogo no fogão a lenha. Eles pegavam óleo de motor velho. E ali, assim, pertinho daquela garrafa de óleo, apareceu uma sinuenta de uma entidade, e uma outra entidade parecia uma cabeça de um cachorro. E eu não sei se é uma entidade, que nem o cão do inferno que o pessoal fala, mas parecia mesmo um cachorro em pé, bípede, duas patas. Mas não dá pra ver as patas, mas dá pra ver que é como se fosse um ser humano com cabeça de cachorro, assim, meio preto, como se fosse uma tatuagem que é assim do lado, assim, uma manchinha branca. Dá pra ver se a pessoa, olhar bem o vídeo, nitidamente, dá pra perceber que tem uma coisa ali. Não foi filtro, não foi fake, foi algo real que aconteceu ali, e eu achei extraordinário. Eu ia gravar até num local onde acontecia, eu falei nessa vinheta, nós íamos descobrir uma lenda nova. Só que foi uma vinheta que eu ia fazer pra um outro vídeo, que era um local onde estavam acontecendo muitos assassinatos até. Era um local de desovas de corpos, eu não vou dizer exatamente onde era, mas era um local, assim, que era uma mata fechada, tinha, tipo, um... Era, assim, uma parte que descia um pouquinho pra dentro, parecia um panelão, né? Descia pra dentro, assim, e ali tinha umas covas ali, que o pessoal desovava corpos ali. Mas era um local bem pesado mesmo, até aí dava pra escutar a voz de gente lá dentro. Pois é. Gosto sobrenatural, Sandro Catarina, o Mídio Pacheco prevençou, pois é. Mas é isso aí, galera, pessoal. Queria estar agradecendo muito você, Alessandro, por estar vindo aqui no canal, por estar participando da nossa live, por estar contando suas experiências, compartilhando. E nós vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pra quem participou da nossa live, muito obrigado pra quem deixou nosso like aqui. Quer fazer alguma consideração final, Alessandra? Bah, agradecer aí a todo mundo que tá participando, perguntando, tirando dúvidas, interagindo. Bah, eu sou bastante grato, né, ao convite também, Michel, aí. Depois eu vou conferir lá, tu vai me mandar o link do teu canal, vou me inscrever, vou acompanhar teus vídeos. Manda o link dos vídeos que você mencionou aí, quero analisar também, ver, legal ali. Eu gosto pra caramba mesmo de histórias assim. E um dia vamos tentar gravar junto aí, vamos ver. Sim, com certeza. Eu queria mencionar nesse local, até falar pra ti, pesquisa mais sobre as histórias de lobisomem. Até precisa de uns aparatos, umas proteções. Existem sigilos de proteção contra lobisomem, pra tu poder ir no local. E eu já vi aí, dá pra te traçar um círculo mágico, pra tu ficar dentro e fazer um outro comando, pra tu atrair esse lobisomem. Mas aí tem que ter uns aparatos, tá? Tem que ter água benta, tem que ter, se eu não me engano... Ai, deixa eu me lembrar, como é que é? Tem um outro produto, que até é difícil de encontrar, é misturado na água benta. Agora eu tenho que lembrar o nome. Tem um produto específico que tu atrai pra banir, sabe? Essas criaturas aí. E bala de prata, esses negócios aí é real, tem que ter esses negócios aí. Por isso mesmo que eu não quero atrair, né? Não dá pra ir sozinho, cara, é perigoso. Se as balas de chumas já tá complicada a gente conseguir, imagina as de prata. É, o cara tem que fazer, sabia? O cara vai ter que fazer a bala, a munição. Tem que conseguir material de prata, fundir e fabricar a bala. A maioria dos caçadores tentam fazer. Mas então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Agora, se inscrevam no canal do Alessandro. Eu vou estar deixando o link do canal dele aí embaixo, na descrição, pessoal. E é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Tchau, galera. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.